Saudações netoemáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para vocês Realme Royale, em fase beta, claro. Ora, isto é dos mesmos criadores da RS, dos mesmos criadores de Paladins, só que é uma versão terceira pessoa, que também já está incluída em Paladins. Paladins, que vai receber então o seu modo beta-royal, mas este é um jogo totalmente novo, porque assim a RS pode facturar por dois lados. Digamos assim que este jogo está muito, mas muito, mas muito parecido a Paladins. Portanto, temos o passe de batalha que foi introduzido então pela Fortnite, acabou-se a Season Pass, que comprava-se direitos aos DLCs de todos durante o ano de criação de conteúdos deste jogo. Agora, o passe de batalha tem tudo isso, tem muito mais conteúdo, mas agarra-te ao jogo durante o tempo que o passe de batalha leva. Normalmente, como por exemplo no Fortnite, são 3, 4 meses. Sim, 3, 4 meses, digamos assim. Aqui também leva o seu tempo. Temos o Armeiro, que é tipo a escolha das nossas personalizações, do nosso personagem, não é? Uma só das coisas que fomos desbloqueando. A loja está off, não consigo aceder à loja, não sei porquê. Temos o Social, que é onde eu convidei o Pedro Mateus Rani para jogar aqui comigo uma partida. Temos os manuais, carreira, pronto. E não sei se isto ainda vai ser selecionado. E depois temos as opções. Como vocês veem que as opções tem o R1, o L1, mas há aqui certas cenas, como no Social, que tem o LB e o RB. Portanto, são botões característicos da versão PC, nomeadamente da versão PC, com o comando da Xbox. Portanto, isto é em fase beta. Portanto, vamos dar essa desculpa. Vamos então jogar. Eu não sei como é que nós vamos jogar isto. Jogar... Met dupla. Ah, é aqui. Portanto, tivemos que fazer o tutorial, é verdade. Temos duplas, temos sozinho. Ou seja, duplas e solo. Não, eles meteram mesmo sozinho. E temos a escolha. Não. A região preferida. Portanto, Europa, não é? E o coiso está a completar. Aqui dá para ligar ou completar, mas nós vamos jogar duplas, portanto, vamos desligar. E está. Vamos selecionar então duplas. E agora vamos entrar na fila para o lobby. E isto acontece muito também no Paladins, que aparece uma fila para o lobby. O modo Battle Royale está presente já em muitos jogos. O Battlefield V saiu incompleto, digamos assim. O jogo tem perdido muito o seu valor monetário. Aliás, as ações da Electronic Arts desceram bastante com o lançamento do jogo. O Battlefield já tem. Já, já. O Battlefield, como eu estava a dizer, portanto, tem essa lacuna ainda para o preencher com o Battle Royale, que é uma das escenas mais características dos jogos de agora. Toda a gente está a inserir o Battle Royale. É um modo de jogo excelente, competitivo, mais competitivo se quer que os modos normais de jogo. Diferente, mas também é saturante, porque existe então o passo de batalha que nos agarra ao jogo durante meses a fins, sem poder experimentar outras coisas. Aí está, portanto, please wait. Partida encontrada, please wait. Não é, por favor, espera, nem nada. É, mistura aqui dois idiomas. Espetáculo. Portanto, temos aqui o único wallpaper que eu possuo, que é o Cavaleiro, não é? E vamos lá então, Mateus, jogar isto. Ver como é que isto se passa. Portanto, criamos armas, apanhamos armas. Temos também o tipo de... Como é que se diz? A categoria de arma, não é? Lendária, normal, épica. Portanto, muito parecido a estes maus jogos que existem agora. Vamos lá ver como é que isto corre. Isto é mais um jogo em estilo cartoon, se cai para fazer frente ao Fortnite, mas não é tão conhecido. Porque Fortnite sem todas as plataformas é grátis, não é preciso plus para jogar as Fortnite. Isto na Playstation. Acho isto nas Xbox é preciso o Xbox Live? Eu acho que também não. E tem crossplay. Ah isto tem classes, ah isto tem classes. Tem. Guerreiro, caçador, assassino e mago. Duração do sobrevoio e o passo fantasma é 100% maior. Pois eu não percebo nada disto. Salto heróico, cabalhota e transporta uma curta distância à frente. Voa pelo ar. Não interessa o ar. Vamos fazer mesmo aqui o salto o salto heróico. Ou o assassino através de transporte. Um dos azeres o assassino. Isto é o lobby. Portanto, é um lobby até agradecido assim ao estilo RPG. Temos ali o Mateus no centro que escolheu o mesmo personagem que eu. Qual? O é original. Parece o Kakashi sem a máscara. Eu escolhi primeiro sacana. Os gajos inserem-se um no outro. Há muita gente a escolher esse personagem. O que é o que é 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 o que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é o que é que é o que é o que é que é o que é que é. Vai, vou de guerreiro. Vai, que é para não estar feito mais que é o que é. Ah, vou de caçador só por causa disso. É o arco e tal. Temos aqui a cena para correr, não é? São os movimentos primeiros. Mas está rápido. O jogo está fluido até. Os bonecos é que não constrói. A jogabilidade é um bocadinho tão primitiva como a Fortnite. Fortnite tem mais animações. É um bocadinho. É tão primitiva como a Fortnite. Aliás, se tu se rodares o boneco... Aí temos neve. Aí neve, deserto. Ou isto vai ser o mapa do Fortnite igual com o Iceberg chocar. Bora para a neve, bora para a neve. Para a neve? Não, deixa-te ir até ao fim. Tens ali uma quinta também. Vá, não sei. Vamos estar a ver o mapa disto. Marca lá onde tu queres. Tens aquilo de dinossauros. Tens aquilo de cogumelo. Aquilo é cogumelo de lilásis? Aquilo é o que? Não sei. Onde é que queres cair caraças? Bora lá a ver isto dos cogumelo. Então vá, bora. Tem vários biomas aqui. Ai, olha lá a cascata. Olha lá. Bem fichão. Olha lá a cascata à direção. Bora para a cascata. Vê se a luz. Tu nem sabes para cá destino meu. Eu estou a ir para a cascata então. Não acho que não há nada aqui. A gente vai morrer mas pronto. Os gajos não usam para queijos, não é? Não sei se anda para aqui alguém. Ok, se posso usar esta faca. Estes caem de joelhos. É tipo Deadpool. É tipo Iron Man. Estes não é de man. Estes não é de man. Ok, armas. Tenho uma espada. Está aqui uma arma. Ai, estou a ver peixes meu. É uma poção. Como é que ele larga isto? Hã? Explica-me lá. Como é que ele larga isto? Olha assim. Ah, tenho uma pompe. Olha lá. Esta cena é exatamente igual ao Coise meu. O menu. Se tu carregas no D-pad para o lado esquerdo. É exatamente igual ao Paladins meu. Ah, isto pode ser cavalo. Sim. Onde é que tens as cavalo? Ah, tenho um cavalo na montanha. Que giro. Minha cavalo na montanha. Ai, está corrido. Bora até agora até aos cogumelos. Até para morres não. Nem chegas a espetar o jogo. É mordante. Olha aí. Mas atrás dele. Estou aqui um cofre. Olha aí. Vamos ver aqui o cofre. Olha aí. Está aqui uma pump. Deixa eu criar uma pump. Está aqui uma arma. Está aqui uma arma. Estão aqui armas. E ele não está uma poção. Eu posso andar sempre com a bola assim que eu quiser. Ah, e até é fixe isto. Sabe que lá está. Acho que está a esperar, não é? Doutor, isto tem balas iluminadas. E após tem? Não deste não. Está aqui que o arco deu-lhe bem ou não? Não deste mesmo o arco. Estão numa zona que eu não conheço aqui ninguém. Está quieto, meu. Está para subir aqui. Ora, dá. Estão lá para subir, meu. Falta este movimento ao personagem. Estão aqui. Arco explosivo. Bomba incendiada. Espera. Os fragmentos... Os fragmentos servem para o quê? Eu não sei porque é que servem para o quê? É para criar as armas. Se não vês aí, anda cá aqui. Podes criar armas. A ver se a gente não encontra ninguém. Se não... Está a garota nas partes do cockroach. Estão aqui, então assim, então. Estão aqui. É que é isso que você quer dizer? Como é aqui? Seco aqui menor. E aí aqui é a pesquisa. Vou acertar um tiro de pompe Ah isto é horrivel, acertar um tiro é horrivel Vai mata-o, mata-o, mata-o Até se eu deixasse ficar a galinha Eu vou continuar ok Olha ai É outro gajo? Não sei, deve ser não É ali outro gajo, é outro gajo Aí onde é que tu vais? Daqui Isto é o mesmo que eu estar andando? É O que é que é? Arrimalha essa poção verde Como é que mudaste-me? Como é que mudaste-me? Como é que mudaste-me? Ah, restaura-me alguma ajuda Eu não tinha escudo Eu nunca tive Está quieto, não estejas a dispararem que a gente vai ganhar disto Anda lá a criar uma arma, meu É que eles devem andar aqui porque isto de criar armas dá armas minhotes Quarenta jogadores restantes Isto avisa-me Ok, é onde? Estou a vê-los, estou a vê-los Aí à esquerda Olha aí O gajo tem a dar arma Olha aí Vem Tem a sentar a galinha Olha aí, está um gajo atrás, meu Olha aí Dê-lhe o gajo de arco A galinha é que é mais difícil Hum, eu sei o que eu tenho para o dinheirinho. Não. O que é que é que ir para isto nadar? O servidor deve estar amarrado. Agora não dá para apanhar umas novas. Está aqui uma poção. Estás a bugar meu. É, isto foi isso. Caí. Versões beta. Mas estava a gostar meu. Imos ganhei isto. Fazemos ganda dupla meu. Digo tchau. Estou a fazer agora, tenho que ir embora. Está a ver se está para jogar. Isto devem estar ali com ali. Bola de vida. Não, isto é que é que é que é o paladins. Está ali com o álbum. Isto pode ir estar junto ao paladins. Mandei de convite. Eu estava com um feeling que a gente ia ganhar. Amanhã levantas tu, caraça. Por mim. Vai, mete isso. Eu tenho que começar. E agora vamos para a neve. Vamos para a neve de nada. Os pitos voltam à vida meu. Estes anões devem ter coins. Certo, se visa algum se calhar. Sei lá, não sei. Estás a usar comigo. Até a verdade os pitos voltam à vida meu. Eu não sabia. Nem eu. Pois é que a gente está a experimentar isto. E os anões que tu estás a ver no menu. Os gajos devem ter moedas para sem construir armas. Mas... E tu é nível 1 ainda. Foge. E quero aquele cavalo... Estes lá a ver o passo de batalha. O que é que isto traz? O que é que isto traz? Só no nível 5 é que ganhas uma merda qualquer. Um alvo ataque é uma coroa. Depois ganhas ovos skins. É divertido. Olha lá. Até na beta... Isto é a beta fechada. Sim. Mas isto já está disponível no PC. Para a consola já está com isso. Mas isto no PC já está online. Eles metem tudo. Até podes já gastar dinheiro. As coisas ficam para ti. Isto está sempre em beta. É como o Fortnite. Fortnite também está em beta. Por causa do Save the Old. O Save the Old agora mudou os menus. Ficou totalmente renovado. Mas eu também... Mas eu também te ia dizer. Fogo está em beta. E já tem batalha fácil. E aí chupa a luta. É. Peça Disney. A milcar a vaca. Ainda estão-se a lembrar só do... Do Toy Story. Do Rei Leão. Do Dumbo. Do Aladdin. Do Capitão Marvel. Dos Vingadores para o ano. Estão-se a esquecer do episódio 9 de Star Wars. É pá. Tu não me falas que este chacão é a certeza que foi por causa deles que cancelaram a demolidora. do Capitão Marvel. É bom que o gajo do assassino estava a ser bom. Olá Malta. Eu sou NetBev. Sou o maior youtuber de Portugal inteiro. Os outros são todos cópias. Porque estou cá há muito mais tempo. Só que pronto um gajo cresce. Depois tenho que tomar conta da família. Essa cena toda. Trabalhar para sustentar a casa. E pronto. Não se pode divertir não é? A paz. Olha está aí o fantom. Está aqui o fantom hoje. Há tempo para tudo. Olha este gajo tem a passo de batalha para os fatos. É pá mas estas bonecas ridículos meu. Qual boneca que é de batalha para essa? Este por exemplo. Este cowboy aqui. Este azul de certeza que é. Olha lá esta gaja azul. Qual gaja azul? Não é que tu estás? Estou a ver. Esta gaja azul. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. É que isto conseguimos. Anda cá se queres. O Call of Twitter já meteu o passo de batalha. E a Electronic Arts se calhar para não fazer a mesma merda. Do Star Wars com os Loot Crate. Está a inventar qualquer coisa nova para ganhar dinheiro. E para não desequipar alguém. E o PUBG. Disse. Meteu Fortnite em tribunal para eliminar o tipo de jogo. E depois foi... Ah, a gente desiste, está bem? Vocês podem fazer o jogo à vontade. Porquê? Porque fui copiar o passo de batalha. É estúpido, meu. Isto é estúpido. Ah, e não sabes tu, o ninja culpa os pais de deixarem os gaiatos jogarem Fortnite. Ou seja, são os gaiatos que dão o dinheiro para ele. E agora está a culpá-los. Só que os gaiatos são estúpidos. Continuam a jogar. Enfim, vá. Bora lá então jogar. É bom, mas acho que lá nos Estados Unidos há gaiatos que até tem que ir para a reabilitação. Queres ir para onde? Queres ir para onde? Para para a neve. Então mete tu, mete no mapa. Eu acho também que tudo quanto é jogo agora não é preciso ter batalha real. Olha, então não saíste isto. Eu não saí, poça. Tu saíste para onde? Estou. Eu ainda te vejo. Mas tu estás aqui. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Estou ficando muito longe. Estou ficando muito longe. Estou ficando muito longe. Eu disse que o Salto está aqui para a neve. Queres mais o que? O que falei? É que eu tinha o meu cavalinho. O meu cavalinho vai-me fazer chegar até ti. Cavalgando a montanha Para chegar até o pé do Mateus Vou cavalgar a montanha E vou... Oh velho, estas casas não baúam Vou cavalgar a montanha Olá pé do Mateus, já aqui estou Está aqui este, mas este pau é meu Oh, é épico É épico Escudo Escudo? Como é que tu tens escudo? A ti armas não? Armas nada Está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui um gajo, dá-lhe facada Está aqui um gajo Mataste o afo? Isto está tudo mamado, mas eu demorei 3 anos para apanhar aquilo outra vez Estas tem armas Aqui a espada, não queres a espada? É que isto muda para o lado Caralho Sempre desta vez a falar meu Mas ele deve estar com alguém, não? Não sei, não sei É acho que um gajo Até lá está um gajo Que esteja sozinho e nem se transforma em galinha Deve-se transformar Não Isso, o galinha ou o ovo É igual É como ele fica Quando está down Olha lá, como é que isto passa para o lado? Ah, já percebi Ainda nem sequer fiquei down para ver como é que é essa galinha Como é que isto? Para a parte tem 200 de madura Para a parte tem 200 de madura Ahahahah Andava a ver merdas Esta não tem nada Esta não tem nada E a época tinha um poderes fixe, pá Que despertava energia Que até despertava energia 60 jogadores restantes Isto é aqui vida acima Aqui não tem nada, viu? Não tem nada aqui, meu Não tem nada aqui, meu Acá estava um muito melhor equipado Onde é que não anda aqui? Oi? Oi? Isto? Isto é o que? Isto é muito apocalipse assim, eu não sei O que é isso? Tem uma arma épica Tem uma arma épica Tem um baú Uma pulsão Isto é a neve é uma neve muito mordosa, meu O que é isso? O que é isso? É lá Olha está aqui um bastão, pá Um cajado de raios Um cajado de raios Um cajado de raios Um cajado de raios O que é que é isso? O que é isso? Afanhaste? O que é que é isso? Estou fixando minha armadura Está ali um gajo Olha aí um gajo A gente joga com a besta precariota O que é isto? Não, o que é isto? Até eu nem tenho direito a ficar a dano Será que tem os dois poderes? Não tenho só um Não ficas com nenhum Ora E o que é que mandou-te compreste as coisas? Tio Tio Mande-te-o disparar meu Olha está aqui um bolo Isso é uma arma Cajado É um caixado? O que é que estou a ouvir? Não sei o que é que está a arreditar Se alguém a arreditar É um doente daqueles de certeza que eu te disse Tem alguma sereia cá neste quarto? Tem alguma sereia cá neste quarto? Anda lá a converter armas O que é que estou a ouvir? Está-me a te irritar mesmo Onde é que é esta merda? Esta merda está-me a irritar caralho Está aqui um baú É um baú Era o baú? Não é, não. Isto lá é só foguete! Olha, mora uma épica! Ok, o que é que eu vou formar? Isto está-me a pedir para consumir-se, não é? Ah, não tenho, não tenho. Ah, agora protege. Vou proteger. Por que é que você está a rir? É para eu. Mas é de ti, não é de mim. É isso. É o pluto. Tu faz ganhar uma arma épica. Mas isto é random. É, é uma opção de cura. F*** off, meu. Eu... Se calhar é o baú. Deve ser o baú. É os baús, de certeza. Deve ser o baú. 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 É só para o que tu tens de escolher o meu. Olha que está com um gajo. Deve ser o baú. Ai, este é pro. Já has comi. Estão aqui dois, já has comi. Aaaaah, é eliminado. Aaaaah. Ibrahim, oh... Tine que se, né? Esca a jvó, caralho. Já passa! Cés outro? Ou... Pois é aquela... Não... Não... Ok... Devemos desmentar... Pode ser que isto saia mais vezes no canal... Sim... Sabe o que o Pedro Matheus quiserem... Ei... Olha aí... Portanto vamos aqui despedir-te... E vamos então jogar... Ei... Olha aqui... Ei... Ponhamos cenas meu... Está mais difícil... Está tudo... Olha lá... Elimination 2... Loot... Don... Isto é o que? É o dinheiro? É o dinheiro... Não sei... Isto agora já dá para comprar coisas ou não? Não... Não é para saber isto... Bem pessoal... Isto também está a fazer interferência com o telemóvel... Olha aí o telemóvel... Está a fazer interferência com o telemóvel... Vamos desligar então... Agradeço aqui ao Pedro Matheus... Por tentar a jogar... A testar aqui a beta disc para a Playstation 4... O jogo está disponível já no PC... Grátis... Só que depois tem o passo de batalha... Portanto... Ficamos aqui então com... Real... Real... Royal... Em fase beta... Mais um jogo... Ai... Criadora também da Paladins... Que já recebeu... Ou vai receber também o modo beta royal... Sou o NetWeb... Espero que tenham gostado... Deixem-te ao teu like... Partilhem... Comentem... NetWeb... He's off...